Ah, já estão! Estava a consultar as minhas notas. Foi em maio de 1123 que a rainha Dona Teresa concedeu uma carta de foral a Viseu. Mais de dois séculos depois, só aí, nasceu a Feira de São Mateus. E a Feira Franca de São Mateus celebra estes 900 anos com algumas atividades. Uma delas vai decorrer aqui. É um teatro francês. Nós vamos lhes mostrar tudo. Bem, ande aí. De facto, foi mesmo em boa hora que Dona Teresa deu o foral a esta cidade. Mesmo antes da independência do Condado Portucalense. E agora, oh gente da minha terra, vamos ao concerto da Marisa. Oh gente da minha terra, é caro de mim. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Você já ganharam. Você já ganharam.